Conheça a mandíbula da Borja Não quer guardar não, o cara pode ser safado Nunca tirar um gank Quem tá tão molinho? Cara, cara do meu conquistador WTF Ih, o Grevão passou por ali mano Ótima informação da nossa querida Ash Gastou, é por isso que Ash usava no competitivo Rapaziada Oh yes, pode dar dar titico Mas Jono Votankara Ouf, é sério que você veio? Ih, foi ruim mano Gragão, faltou O nosso querido Flash, mas tá tudo bem Tudo bem, Flash Horn Ele vai vir em mim, será chate? Ele tá dando Flash W em mim Ele quer dar Flash W em mim Já saiu de perto Ele ainda tem o W Vou dar o W pra vagabundo, vou dar o Q Vou ter que sair, vou ter que sair Dei um bom dano Não tomamos no Nuzão Chegou Ouf Jesus Ó o Nuzão como é que brota Eu não tome mais aqui o Hedge Se ele não tem mana pra me matar Ótimo Caralho não Ou Não Riot Games Ah, não vai ser o forradão Cara, vem conquistador Nossa ataque Quezinho Ufa, agora se sentiu Que isso titio Ó, o Grêmio não sei onde tá não mano Ele tá bem abusadinho Por que você tá bem abusadinho, cara? Ah! Ah, no outro level 6 Yes Yes Beijo Double kill O Arn tá sem o E O Arn tá sem o E O Arn tá sem o E Eu repito Será que o Graves... O Graves não tá aqui, chat O Graves não tá aqui Podemos trocar E trocar E trocar Cara, o Graves pode brotar E o Silas Eu posso ficar sem o Elegante? Porque eles são muito chatos Oh, Silas Não Ai, ai, ai Uh 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 Tá sem flash Dá pra Ash Pim Cara, tá 55 ou 37 Farmer, rapaziada Tá ótimo Ah, ele vai tirar minha pinta Que tapa do Arauto foi esse? Duzentola Cara, por que que tu não vai dar B mano? Faz tiro nenhum, CFK Ia ser um bom B mano Ah, tem um Graves aqui, chat Ah, ele só quer me arregaçar na porrada mesmo Cara, eu posso pegar um bagulho desse, senhor Demoleiro Ih Cara, deu TP, bote Cara, deu TP, morreu Cara, que time tá sendo muito egoísta aqui Oh, bora, 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 bora E pra frente, 2 E Bum Rzão na boca Dei um E nesse cara Não retetei meu E Ahn O Nautic tá morto, mano Mas e o EZ? Ahn Não retetei meu E, cara Demorei pra matar o Nautic por causa disso Pegou 2 barricadas Quase 3 Matamos um Zinho É melhor ter pego de barricadas No ponto de vista De vida De vida é foda De vista egoísta sim, cara Eu poderia deixar ela com uma barricada, tá ligado? Meu time ia pegar outra torre Mas No ponto de vida do Timplayer, não Porque a partir que eu dei TP A apajada recuou na Ashe Então eu salvei a Ashe e matei o Nautic Mas tem nego lá Ihihi Não mataram ninguém Ah, mataram a Ashe Cara, 50 de farm na frente Ornip, não sei o que ele tá fazendo Mas ele matou o Thresh, né? Olá, senhor Cabriton Eu não quero muita conversa Não, não, não Não, não Não, não 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 Eu não quero muita conversa, senhor Cabriton Eu só quero ti Sou carne na boca Cara, eu quero muito puxar essa próxima wave Posso? Hehehehe Loirinho Eres muito magro Para considerar uma refeição Mas eu aceito Uff Eu aceito, Lourinho Safado Ih, porradaria no top Porradaria no top Porradaria massiva Pou Pou Ih Fake no NU ganha Fake no NU ganha Foda Vamos levar essa torre do mid aí, velho Tem muito mais controle de mapa A torre mais importante em termos de T1 é a do mid, mano Com certeza Quando você derruba isso aqui, velho Se você aguardar isso aqui, isso aqui, tá ligado? É uma delícia Mas cara Ah, ah, ah Calma, ganha igual um pouquinho, chat Olha como é que eu tô tanque, mano Olha como é que eu tô tanque Eu teria só vida agora Mas aqui eu tenho o Armor MR, mano Eita, que delícia, mano Que delícia Esse item é muito bom, rapaziada Eu não tô ligado, velho Esse item é muito bom, mano Se eu nem soubesse quão bom é esse item, velho É que as primeiras resistências que você faz São as melhores Em termos de porcentagem Então tipo, eu vou fazer esse item 30x30 Agora Eu ganhei papo de, sei lá 20% de resistência Armor MR E agora tem a famosa Death Dance Que é bem balanceada Dá uma mordadinha aqui Ele não vai parar meu B porque ele é humilde Cara, eu tenho BTP, chat Esse Z vai morrer Tem um cara chamado Força ali Que vai dar um Drift nele Quase Drift King Vou pegar Speed nele Eu vou só sair, na real Deu daninha no Orne, mano Acabou de chegar Eu tenho BTP O Graga não pode morrer Que isso? Que que isso? O Dragão foi deles Mas acho que a próxima fight é nossa, chat Prateria! Eu tô tanque, hein Eu tô tanque, chat Eu quero mostrar pra vocês que eu tô tanque Eu vou pra cima Cara, eu vou no Nautilon Nossa, que coisa deliciosa Cara, esse que é o melhor estudo, mano Além de eu ficar tanque Por causa das resistências Eu me curo muito, mano Então, cada vida que a gente recupera É muito difícil tirar Porque eu sou tanque, pô O inimigo foi eliminado Matou a Z, mano Bom Deus Mano, só bora pra porra da vida, chat Posso pro Chamid? Posso, né, chat? Coisa rapidinha Bora, 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 bora A gente tem pressão mid também, hein? Ótima call de Baron O cara acabou de tomar o Flame Horizon 100 de farm na frente, meu parceiro Atrás, na real, né? Level 14 e level 11 O Hornizon foi amassado, né? O cara tem que ajudar a Ashe Eu preciso do meu W Porque o time vingou full Baron É isso, não precisa de finalizar o outro bagulho Eu vou flechar na Z, vou flechar na Z, chat Volta no Baron, volta no Baron, volta no Baron Vai no Nuzão, vai no Nuzão Vai no Nuzão, vai no Nuzão Vai, vai, nesse cara, nesse cara, nesse cara Vai no Nuzão Porrada Vai pra tu, vai pra tu Boa Eu posso usar nisso Cara, vai no Nuzão, vai no Nuzão Mano, olha essa cura, velho Que cura deliciosa, mano Na moral, deve ter esse segundo item O VAR e meu boneco deve ser muito ótimo Pelo fato de você ficar muito tank, velho Bem cedo no jogo Morra! Cabrinho, velho Viram que a última habilidade que eu usei foi o meu Q, velho? Foi o meu W, quer dizer Eu usei literalmente toda a habilidade que eu tinha só pra buildar a Fúria, mano O importante ali era a gente fazer o crowd e o control, mano Que é o famoso CC, o famoso stun, tá ligado? Eu tenho espada do rei, velho Então o cara do ataque meu é porradão, tá ligado? Na porcentagem máxima do cara Cara, a vez de BF O que tu pode fazer é comprar o cronômetro E o Elixir, mano Também é muito bom Poderia ter feito isso Mano, vixi Ih, vai em cima de mim então Vai em cima de mim não Bruto O que são torres? Eu não conheço Olha o Danilo Mas se curou, hein? Esse eu acho que é um bom Beijão, mano Gastou a onda Dá até vontade de jogar as silas GG GG 1, 2, 3, GO